Nesse vídeo aqui eu vou estar te mostrando como colocar a marca d'água no Word em apenas uma página, tá? É muito rápido, é muito fácil. Primeiramente aí você seleciona aí a página que você quer a marca d'água, ok, eu já selecionei essa aqui. Você vem aqui em design, beleza? Vai estar aqui na página inicial. Você vem em design, aqui você vem em marca d'água, depois disso você vem em personalizar marca d'água e aqui você vai selecionar se você quer uma marca d'água de texto, ok? No caso, se você quer só um texto escrito aqui com o nome que você quer, né? No caso, você vem aqui e muda o texto para o que você quiser aqui. Aqui você também pode estar mudando a fonte, o tamanho, mas aqui eu vou estar colocando como uma imagem, tá? Eu vou selecionar aqui marca d'água de imagem, selecionar imagem, vou achar aqui um arquivo do meu computador, tá? Eu já selecionei aqui um que eu quero. Vale lembrar que tem que marcar essa opção desbotar, porque senão não vai estar agindo como uma marca d'água. E aqui eu venho em aplicar. E pronto, já aplicou a marca d'água aqui. Eu também posso fechar essa aba aqui. E pronto, você já aplicou a sua marca d'água em só uma página do Word. Vale lembrar que se você deixar a imagem em IPNG, aqui vai ficar muito mais bonito, muito mais apresentável, tá? Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like, que se inscreva no canal para você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.